Olá, boa tarde, meus amores! Todo mundo preparado para mais um dia de aula? Pronto, vamos agora iniciar fazendo o que? A oração, conversando com o Papai do Céu, para agradecer a ele por mais um dia. Vamos lá, junta as mãozinhas, esquenta. Papai do Céu, obrigada pela minha escolinha, pela minha professora, pelos meus coleguinhas e pela minha família. Amém! Agora vamos cantar? Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Tão bom e tão maravilhoso é, meus amiguinhos, vivem em união. Tão bom e tão maravilhoso é, meus amiguinhos, vivem em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção, aleluia, amém. Deus te ama e eu também, amém. Agora vamos cantar uma música bem legal, que eu sei que vocês gostam. Assim, todo mundo fazendo o teto da casa. Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim, pim. Saiu de lá, 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 o quê? Uma lagartixa, xa, xa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de estrelinha. Saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fui morar numa casinha infestada de moceguinho. Saiu de lá, 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 uma bruxinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Ha, 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 ha. Fui morar numa casinha infestada de pintinha. Saiu de lá, lá, uma galinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Muito bem Vamos agora cantar outra música Deixa eu pensar aqui Qual é a música que a gente canta Borboletinha, vamos lá Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Muito bem Agora que a gente já cantou Já dançou Agora vamos para a nossa atividade Vamos começar a dar início a nossa aula Na nossa aulinha de hoje Nós vamos estudar Os números Fazer uma revisão dos números Tá bom? Números e quantidades Certo? Primeiro a gente vai fazer a leitura dos números Vamos lá Quero ouvir Todo mundo lendo os números Vamos lá Que número é esse? Zero Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Isso mesmo Seis Sete Oito E agora Nove E se eu colocar assim Aqui forma como? O dez Muito bem Agora a gente tem outra lição Agora nós vamos ter que Relacionar O número A sua quantidade E para usar Para representar essa quantidade A gente vai usar O Prendedor Prendedor que a mamãe usa Para prender a roupinha Vendo? Vamos lá Vocês vão me ajudar? Vamos lá Vocês disseram que número é esse aqui? Vamos lá Quem vai perguntar? Deixa eu ver aqui Antony Responde aí Antony Que número é esse aqui? Muito bem Zero Se eu tenho um zero Eu vou colocar A prendedor aqui Na fichinha Se é zero Não É raro Tu é pole Errou Se é zero Não tem que colocar nenhum Zero Indica o que? Vazio Nenhum Muito bem Então a gente não coloca nada Zero E esse número? Eloísa Elo Que número é esse? Um Muito fácil, né? E a gente vai colocar Então aqui Quantos prendedores? Assim Certo? Não Tia Poli Está errando, hein? Não são dois Um Um prendedor Vou tirar um E agora? Está certo? Agora sim Um Muito bem Vamos para o próximo número agora Quem vai responder? Maria Luísa E aí, Malu Que número é esse? Dois Muito bem Vamos agora representar o número dois Vamos colocar quantos prendedores? Dois Um Dois Está certo, gente? E acertou? Muito bem Um Dois Número dois Muito bem E esse? Quem vai falar para a tia? Que número é esse? Maria Laura Vamos lá, Maurinha Que número é esse? Três Quantos prendedores eu vou colocar? Três Me ajuda aí Vamos contar Um Dois Três Está certo? Três Muito bem Um Dois Três Isso Vamos para o próximo E agora Alice Alice Vamos lá, Alice E que número é esse aqui? Quatro Muito bem Número Quatro Vamos lá Ajudar a tia bola a colocar quatro prendedores Vamos contando Um Cadê? Não estou ouvindo Vamos lá Dois Ruim Vamos lá Três Quatro Vamos contar novamente Um Dois Três Quatro Isso mesmo Todo mundo inteligente Vamos para o próximo Quem vai falar esse agora? Arthur Vamos lá, Arthur Diz para a tia, Pauli Que número é esse? Cinco Muito bem Vamos lá Colocar cinco prendedores Contando Um Dois Três Quatro Cinco Muito bem Cinco Compreendedores Vamos lá para o próximo Vamos Esse número Quem vai me falar? Luiz Richelli E aí, Richelli? Que número é esse, tia? Seis Número seis Agora vamos colocar seis prendedores Está aumentando os números Vão me ajudando aí Vão contando Para ver se tia acerta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Certo? Tia acertou? Seis Muito bem Vamos para o próximo Próximo número E esse? Quem vai me falar? Deixa eu ver Já sei Ana Júlia Vamos lá, Ana Júlia Diz aqui para a tia Que número é esse? Sete Está aumentando Agora, ó São muitos prendedores Vamos ter que contar Para não colocar errado Me ajudem, tá bom? Um Vamos lá Quero ouvir Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Muito bem Ó Sete prendedores E agora Quem vai me falar? Que número é esse? Que tia não está lembrada? Não estou Quem vai me falar? É Lara Vamos lá, Lara Diz aqui para a tia Que número é esse? Muito bem, Lara Oito Agora são oito Pendedores Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Olha só Oito Muito bem Oito 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 Parabéns Pessoal Agora Vamos para outra Fichinha E aí Que número é esse? Quem vai me responder? Deixa eu ver Quem vai me responder? É Raul Vamos lá, Raul Diz aqui para a tia Que número é esse? Nove Muito bem Vamos agora colocar nove Prendedores Tem que me ajudar Vamos lá Um Dois Três Vamos lá, pessoal Contando Quatro Cinco Seis Sete Oito Ui Caiu Aqui Nove Olha só Muitos Prendedores Nove Prendedores E agora A gente vai ter que juntar As duas Fichinhas Sim É para formar Um número Quem vai me falar Esse número Quem vai falar É Agatha Diz para a tia Agatha Que número é esse? Dez Vamos colocar agora Aqui os dez Prendedores São muitos Vocês vão ter que me ajudar Vamos lá Um Dois Três E aqui Quatro Vamos voltar de novo Vamos contar de novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Agora Está faltando mais um Dez Aqui Completou Os dez Prendedores Certo? Muito bem E já está vendo Que vocês estão Crack nos números Números e quantidades Todo mundo legal Agora Vamos fazer a atividade Todo mundo abre E a página do livro Aliás Desculpa Vamos abrir A fichinha O bloquinho de fichas Vamos lá Pega a fichinha E vamos para a página Cinco Atividade na fichinha Na página Cinco Vamos lá Represente Represente com risquinhos Próximo Que numeral é esse? Três Então aqui vocês vão fazer Três risquinhos Só três E depois aqui nesse outro quadrinho Fazer o número três Muito bem Próximo Quatro Quatro risquinhos aqui vocês vão fazer E aqui O número quatro Próximo Seis Vamos fazer com os risquinhos aqui Seis E aqui Fazer o número seis Combinado? Olha aqui Vira A folhinha Só é virar Porque aqui é o livro Mas aqui O de vocês é a fichinha Tá bom? Aqui no número dois Da fichinha Diz assim Escreva os algarismos Que representam A quantidade de casas A seguir Escreva Os algarismos Algarismos são números Tá bom? Que representam A quantidade de casas A seguir Vamos lá Trazer aqui Para essa perto Vamos contar Quantas casinhas Eu tenho aqui Conta ali Ajuda tia Uma Duas Duas casinhas Então a gente vai fazer aqui O número dois Capricha Tá bom? Vamos contar Quantas casinhas Tem aqui agora Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco casinhas Então faz o número cinco aqui E aqui embaixo Tem quantas casinhas? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Casinhas Então vocês vão escrever aqui o número Sete Muito bem Foi fácil, né? Não tá difícil a nossa atividade Bem fácil Bem legal Quero ver todo mundo caprichando na atividade Tá? Fazer atividade bem bonita Tá bom? Combinado? Na nossa próxima aula Tia vai perguntar Fizeram atividade Tia quer ver a atividade bem bonita Tá bom? Até o nosso próximo encontro Amanhã Todo mundo na nossa salinha Nossa aulinha A gente vê o novo Outro conteúdo Tá bom? Um beijo em todos vocês Fiquem com Deus E até amanhã Tchau